O céu a volta, não me deixa de liberação Não me deixa de liberação Vamos ser bem Uma pequena nacional Apenas o amor de toda a ser Não me sítio O céu a volta, vos filhos Só por ser um atleta Espeço Minha ponte eu te amo E nos mãos Não me passar Você não me sürou Vai me encantar Sim, não me passa E também Sim, mas o céu eu que pare Não me esperei Um rapido, um rapido com você Um rapido, um rapido com você